Brasil assume presidência do Mercosul. Um dos focos será a discussão de um acordo comercial com a União Europeia e com os países integrantes da Aliança do Pacífico. Aumenta o acesso às universidades. O número de pessoas com curso superior quase dobrou em nove anos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Sistema de bandeiras tarifárias para conta de luz começa em janeiro. Estados que ainda não atingiram a meta de vacinar 95% das crianças contra poliomielite e sarampo devem continuar a campanha. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Aumentou a presença de alunos mais pobres nas universidades brasileiras e quase dobrou o número de pessoas com curso superior. É o que mostra a síntese de indicadores sociais do IBGE, que leva em conta os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2013. Os brasileiros estão frequentando cada vez mais os bancos das universidades. Entre 2004 e 2013, a proporção de pessoas com idade entre 25 e 34 anos que têm ensino superior praticamente dobrou, passando de 8,1% para 15,2%. Os dados da pesquisa também revelam que os mais pobres estão tendo mais acesso ao ensino superior, passaram de 1,4% para 7,2%. Enquanto isso, os estudantes com maior poder aquisitivo deixaram de ser maioria tanto nas universidades públicas quanto nas particulares. De acordo com o IBGE, esse avanço é o reflexo de um conjunto de políticas públicas, como o sistema de cotas, a ampliação das universidades e do número de vagas em todo o país, o FIES, que financia até 100% do curso para estudantes com baixa renda, o ProUni, que oferece bolsas de estudo em faculdades particulares, de acordo com a nota obtida no Enem e a renda familiar do candidato, e o próprio Enem, que também é usado para o acesso às universidades públicas. Desde 2005, o ProUni ofereceu 1 milhão e 400 mil bolsas de estudo. Já pelo FIES, de 2010 a 2014, foram firmados 1 milhão e 88 mil contratos, resultando em mais de 28 bilhões de reais em financiamentos de curso superior. A escolaridade média da população de 25 anos ou mais também cresceu entre 2004 e 2013, passando de 6,4 para 7,7 anos de estudo. Esse aumento foi maior entre os que tinham os menores rendimentos, que elevaram de 3,7 para 5,4 os anos de estudo. Os dados também mostram que diminuiu o atraso escolar entre os estudantes mais pobres, se comparado com os alunos da outra ponta, com maior poder aquisitivo. A distorção idade-série, que era 4,3 vezes maior que a taxa dos estudantes mais ricos, passou para 3,3 vezes. Foi divulgado hoje o cronograma para o Censo da Educação Superior 2014. Para as universidades, o prazo do preenchimento que é feito pela internet será do dia 9 de fevereiro a 22 de maio. Já para os institutos tecnológicos, algumas faculdades e outras instituições de educação superior, o período de preenchimento da pesquisa é de 9 de fevereiro a 17 de julho. As informações do Censo vão ser usadas para o cálculo orçamentário. Mais informações no endereço que aparece aí na sua tela. Tecnologia de ponta para revolucionar a pesca no país. O Ministério da Pesca e Agricultura lançou uma série de ações para o setor. Quem tem mais informações é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. É isso mesmo, Aline. Entre as ações estão mecanismos para modernizar o registro do pescador profissional, a instalação de pontos oficiais para desembarque pesqueiro e a rastreabilidade do pescado. A gente vai conversar agora com o Ministro da Pesca e Agricultura, Eduardo Lopes. Olá, boa noite, Ministro. Quais são os objetivos e como vai funcionar esse novo sistema de gestão? É, os objetivos, como o próprio sistema, o nome do sistema já diz, é um sistema de monitoramento, controle e gerenciamento do setor pesqueiro. E o objetivo é exatamente você ter o controle da produção, você ter o controle da qualidade, você ter o controle de quem pesca, onde pesca, o quanto pesca também. Então, isso é importante. Você pode detalhar um pouquinho dessas ações? O novo registro dos pescadores, o programa desembarque legal? Sim, o novo RGP, a partir do 1º de janeiro, na assinatura da portaria que nós estamos para assinar, vai ser agora exigido a qualificação para se obter o RGP. Na questão do desembarque legal, o Ministério vai identificar em todo o Brasil os pontos onde serão feitos os desembarques oficiais. Mas o nome do projeto se chama desembarque legal, onde nós estaremos ali, através do sistema do Brasil ID, estaremos monitorando em tempo real a pesca e a produção pesqueira no Brasil. Isso vai gerar algum custo para os pescadores? Não, nenhum custo, tanto na qualificação, na formação, como também na obtenção da nova carteira que tem a tecnologia do chip, de rádio frequência, nenhum custo para o pescador. Qual que é o cronograma de implantação desse novo sistema de gestão? Quando que essas mudanças vão começar a funcionar? Como eu disse, na questão da exigência da qualificação para se obter o RGP, isso começa a partir do dia 1º de janeiro. Então nós vamos assinar a portaria, tem o tempo de transição para a assinatura dos convênios, com as colônias, com quem vai formar esses novos pescadores. Depois nós temos a questão da tecnologia em si, a implantação de antenas, equipamentos, software, hardware. Então nós não temos o cronograma exato de data, mas o que temos é o seguinte, a partir do dia 1º de janeiro estaremos trabalhando todos os dias para a implantação desse sistema de controle, monitoramento e gerenciamento do setor pesqueiro. Obrigada, ministro, pela entrevista ao vivo, Aline. Carolina Becker, muito obrigada pelas informações e pela entrevista com o ministro ao vivo. Uma nova lista nacional de espécies ameaçadas de extinção foi divulgada hoje pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. De acordo com o relatório, a quantidade de espécies avaliadas ampliou em 800% em relação a 2003. É a maior avaliação de fauna já realizada no mundo. O estudo considerou mais de 12 mil espécies da fauna brasileira. 80% das espécies com risco de extinção já estão sob algum regime de proteção. Nós temos hoje uma base extremamente robusta e, mais do que isso, de informação, novos elementos para que a gente possa recuperar as espécies que entraram na lista de criticamente ameaçadas e também saudar as espécies que saíram. E, na Casa da Flora, nós poderemos, com recompor as áreas em função da recuperação de área degradada, trabalhar essa priorização, inclusive favorecendo a proteção dessas espécies e dando maior tranquilidade ao produtor, porque ele não sei achar que ali tem uma espécie ameaçada e ele não pode produzir. Então, você tem as salvaguardas, você pode trabalhar isso com objetividade e fazendo com que você tenha produção de alimentos e proteção ambiental. Também foi lançado hoje o edital que cria a primeira edição do Prêmio Nacional da Biodiversidade. O objetivo é buscar projetos para a conservação das espécies de fauna e flora brasileiras. As inscrições podem ser feitas a partir de 22 de dezembro, exclusivamente pelo site. Os estados que ainda não atingiram a meta de vacinar 95% das crianças contra poliomielite e sarampo devem continuar a campanha até o final do ano. A orientação é do Ministério da Saúde. Até o último dia 12, quando terminou a ação nacional, mais de 11 milhões de crianças foram vacinadas contra polio, atingindo 88% da meta. E mais de 9 milhões contra sarampo, o que representa quase 83% de cobertura. As vacinas estão disponíveis em 35 mil postos espalhados pelo país. E hoje o Ministério da Saúde anunciou que a indústria nacional vai produzir medicamentos considerados prioritários para a rede pública. Com a produção destes remédios, o Brasil deve economizar mais de um bilhão de reais ao ano. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. Medicamentos para o tratamento de Alzheimer e câncer são alguns dos que estão nessa lista. É a primeira vez que o Ministério da Saúde anuncia uma lista como essa, que orienta a indústria nacional sobre o que é considerado prioritário e estratégico para o Sistema Único de Saúde. A lista conta com 21 itens, entre remédios, medicamentos biológicos, equipamentos neurológicos e cirúrgicos. A divulgação dessa lista faz parte do novo marco regulatório para as parcerias para o desenvolvimento produtivo, que foi anunciado em novembro. Como explica o Ministro da Saúde, Arthur Quioro. Nós estamos falando da produção de equipamentos e medicamentos que são estratégicos para o Brasil, que demoram um tempo entre a celebração de uma intenção da parceria, até efetivamente o início da compra pública e a transferência de tecnologia para o laboratório público. Isso passará governos e é fundamental que haja estabilidade, haja uma regra clara e haja principalmente economia para a população brasileira, para o Estado brasileiro, para poder, inclusive, incorporar mais tratamento, atender mais as pessoas e, ao mesmo tempo, gerar inovação tecnológica, capacidade de desenvolvimento industrial, reversão da nossa balança comercial, que hoje ela é negativa no campo da saúde, e o Brasil poder ser efetivamente um país que, ao invés de importar tecnologias de saúde, medicamentos e outros produtos, possa ocupar um espaço que lhe é de direito, que é possível, dado o grau de desenvolvimento da nossa indústria, da nossa universidade, em todo o mundo. A Aline, com as chamadas parcerias de desenvolvimento produtivo, laboratórios públicos e privados de todo o país desenvolvem juntos a tecnologia necessária para a produção de equipamentos e também de medicamentos para o Sistema Único de Saúde. Com a lista divulgada hoje, o Sistema Único de Saúde terá uma redução de custos de 1 bilhão e 300 milhões de reais que eram usados para a compra desses produtos que, atualmente, são importados. Os laboratórios vão ter um prazo de 10 anos para poder desenvolver a tecnologia necessária para a produção desses itens. Aline. Priscila Machado, muito obrigada pelas informações ao vivo. Pouco acesso à justiça e demora no julgamento de crimes são alguns desafios que o Brasil ainda enfrenta. Esses dados fazem parte do Atlas da Justiça, divulgado hoje pela Secretaria da Reforma do Judiciário no Ministério da Justiça. Segundo o Atlas, divulgado nesta quarta-feira, 16 estados estão abaixo da média de 0,13 do Índice Nacional de Acesso à Justiça. Esse indicador varia de 0 a 1. Os melhores resultados foram do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Maranhão, Pará e Amazonas tiveram os piores índices. Hoje nós temos defensoria pública em praticamente todos os estados do Brasil, apenas um estado que não tem, que é da Amapá. Mas o acesso à justiça continua sendo um grande problema nacional. Quando nós medimos o acesso à justiça no Brasil, nós percebemos que 16 estados do Brasil estão abaixo da média. Uma média que é 0,13, 16 estados estão abaixo disso. Portanto, este é um problema sério no Brasil. Melhorar o acesso à justiça não é o único desafio. O sistema judiciário brasileiro está sobrecarregado. São 94 milhões de processos, o equivalente a um para cada dois habitantes. O portal acessoajustiça.gov.br foi criado para aproximar o brasileiro dos seus direitos. No site é possível localizar todas as unidades de atendimento do sistema judiciário e outros órgãos em todo o país. Segundo pesquisa divulgada pelo Ministério da Justiça, o poder público é o maior litigante, com mais da metade das ações. Os juízes conseguem julgar apenas 30% da demanda. Outro estudo, feito nas cinco regiões do país, revela que no caso dos homicídios dolosos, quando há a intenção de matar, o tempo médio de conclusão do processo supera oito anos. A lei prevê no máximo 315 dias. Uma das questões que pode contribuir para a prevenção do crime de homicídio é exatamente a resposta institucional, ou seja, a capacidade das instituições em demonstrar que o homicídio é um crime grave, que por isso ele é punido e é punido de maneira rápida, mas garantindo o direito de ampla defesa, eu acho que é o caso de adequar as instituições e não adequar a legislação. Para desafogar a justiça no país, governo e pesquisadores apontam uma solução, investir em medidas para mediação de conflitos, para evitar que eles cheguem ao judiciário. A mediação é muito importante porque ela muda a cultura a respeito dos conflitos. Ou seja, ao invés de nós termos uma solução de conflitos que seja adversarial, na qual uma parte ganha tudo e a outra não ganha nada, nós temos uma situação em que é possível você chegar numa solução mais pacífica, mais acordada a respeito dos conflitos. Para o Ministério da Justiça, o marco legal sobre a conciliação, que está para ser votado no Congresso Nacional, seria um grande avanço. Passado 10 anos da emenda constitucional que aprovou a reforma, nós temos que avançar agora. E esse avanço é definitivo para trazermos a mediação para o nosso país. A mediação já existe em todos os países do mundo e no Brasil ainda não. A partir do ano que vem, as contas de luz vão variar de acordo com as condições de geração de energia. E essa variação desses preços vai ser representada por bandeiras. Os detalhes na reportagem de Paulo La Sálvia. As bandeiras tarifárias vão funcionar como um semáforo. As cores verde, amarela e vermelha vão indicar o nível crescente de atenção que o consumidor deve ter com o custo para gerar energia elétrica. A bandeira verde vai indicar que os custos são normais e a conta de luz não sofre nenhum acréscimo. A bandeira amarela vai revelar que os custos estão em elevação e a conta vai ter um acréscimo de R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos. A bandeira vermelha vai mostrar que os custos estão elevados e a tarifa vai ter um acréscimo de R$ 3,00 a cada 100 kWh consumidos. Então no reajuste não terá esse aumento porque o consumidor já pagou antecipadamente o valor. Antecipadamente, no momento em que houve o custo para a distribuidora. Atualmente o custo de geração de energia entra na conta de luz, mas os reajustes das tarifas ocorrem uma vez por ano quando o contrato com a distribuidora é renovado. Já as bandeiras tarifárias vão ser definidas a cada mês depois que o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, fazer os cálculos sobre o custo de geração de energia elétrica. As vantagens são duas. O custo pode ser menor, já que vai ser monitorado a cada 30 dias e o consumidor poderá saber qual bandeira está vigorando e caso desejar, economizar no consumo de luz. Os consumidores poderão verificar as bandeiras de duas formas, olhando na própria conta de luz e consultando o site da ANEEL, que no fim de cada mês vai divulgar a bandeira para os próximos 30 dias. A bandeira não tem o propósito de arrecadar, ao contrário, ela tem o propósito de dar o sinal de preço para que o consumidor, no momento que está consumindo, tenha consciência de que estamos em um regime de custo alto para ele reagir ao consumo e consumir de uma maneira consciente. A distribuição de energia elétrica no país é feita por meio do Sistema Interligado Nacional. Estão fora do sistema os estados do Amazonas, Amapá e Roraima, onde não vão funcionar as bandeiras tarifárias. Quase 4.500 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues esta semana nos estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Santa Catarina. São oito residenciais para famílias com renda de até R$ 1.600. Os empreendimentos têm infraestrutura completa, com pavimentação, redes de água, esgoto, energia elétrica e acesso a transporte público. Cada apartamento tem 44 metros quadrados e está avaliado em R$ 59 mil. O presidente em exercício, Michel Temer, recebeu no Palácio do Planalto o vice-primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Rogozin, em pauta à melhora da relação entre os dois países. O vice-primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Rogozin, e o presidente em exercício, Michel Temer, discutiram a intensificação das relações entre os dois países. O comércio entre Rússia e Brasil cresceu 20% nos primeiros nove meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, e chegou a 5 bilhões de dólares. O Brasil aumentou as vendas de carnes e grãos para os russos e está sendo discutida a venda de mísseis antiaéreos russos para o Brasil. O Brasil assumiu hoje a presidência do Mercosul, bloco formado ainda por Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Durante a reunião dos chefes de Estado do grupo, a presidenta Dilma Rousseff destacou que nos próximos seis meses vai trabalhar para ampliar a integração entre os países e renovar o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, o FOSEM, criado para financiar projetos de infraestrutura nas regiões menos desenvolvidas do bloco. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida na cúpula dos chefes de Estado do Mercosul pela presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, posou para fotos com os demais líderes sul-americanos e seguiu para a reunião fechada. O encontro na cidade de Paraná marcou a transição da presidência pró-tempore do Mercosul de Cristina Kirchner para a presidenta Dilma, que vai estar à frente do bloco pelos próximos seis meses. Durante o discurso, a presidenta Dilma lembrou que desde a criação do Mercosul, em 1991, o comércio entre os países integrantes do bloco cresceu mais de 12 vezes, passando de 4,5 bilhões para mais de 59 bilhões de dólares em 2013. Dilma Rousseff destacou ainda as prioridades para o mandato como presidenta pró-tempore do bloco. Um dos focos será a renovação do Fundo para a Convergência Estrutural e Fortalecimento Institucional do Mercosul, o FOSEM, que termina em 2015. Criado em 2004, o fundo financia projetos para melhorar a infraestrutura das localidades menos desenvolvidas do Mercosul. O Brasil espera e tem certeza que até o final de 2015, nós possamos renovar e fortalecer o FOSEM. Essa ferramenta que tem sido essencial para a nossa integração e para a redução das assimetrias entre nossas economias e entre nossos países. A presidenta Dilma ainda falou que vai aprofundar as discussões sobre o futuro da União Aduaneira e a definição de estratégia conjunta de inserção internacional. Ela ressaltou os acordos comerciais a serem fechados com a União Europeia e os países participantes da Aliança do Pacífico. Disse ainda que vai trabalhar para ampliar a integração entre os países do Mercosul e promover o desenvolvimento do bloco. Nós vamos reforçar as nossas relações aduaneiras. Vamos reforçá-las. Vamos reforçar nossas ações na área de infraestrutura. Vamos reforçar nossas relações ampliando o que nós chamamos de desenvolvimento compartilhado, aumentando a integração produtiva entre as nossas diferentes economias. Sobretudo, nos mantendo firmes na trajetória de crescimento com a inclusão social, distribuição de renda e justiça social para a nossa população. A presidenta Dilma também fez uma homenagem a José Mujica, que chega ao final do mandato como presidente do Uruguai. Emocionada, ela fez um agradecimento pela cooperação entre os dois países. Quero dirigir-me muito especialmente ao companheiro Pepe Mujica para manifestar minha alegria pelo privilégio de tê-lo conhecido e pelo seu convívio. Minha emoção por, e estou me emocionando, viu Pepe, por contar com sua amizade e meu imenso agradecimento por ter contado com sua colaboração. Ainda na Argentina, a presidenta Dilma Rousseff comentou a retomada das relações entre Estados Unidos e Cuba, anunciada hoje. Segundo ela, esse é um momento que marca uma mudança na civilização e deve servir de exemplo para o mundo. Eu queria cumprimentar o presidente Raul Castro, queria cumprimentar também o presidente Barack Obama e, sobretudo, queria cumprimentar o Papa Francisco por ter sido, muito possivelmente, um dos fatores mais importantes para essa aproximação. Acho que é um momento que marca uma mudança na civilização, mostrando que é possível reestabelecer relações interrompidas há muitos anos. E eu assumo a presidência pro-têmpore do Mercosul na certeza de que isso vai inspirar ainda mais as nossas relações. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal e aí E aí E aí